Música Não foi legal, acompanhou Marcos Mendes, já vira completamente aqui do lado esquerdo A Udemy sai para dar o combate e Jaime por elevação encontra aqui o Julian Pelo alto ele domina, na passagem, boa, bola para Jaime, foi embora o Xangrande A bola vem para a grande área, chegou, olha a bola batida para o gol, Danilo Gol do Xangrande O jogador do Náutico aqui nos aflitos, vem Jaime para a cobrança do escanteio Olha o desvio, falhou o goleiro, mas sobra Gol Gol do Xangrande O Jaime aqui do outro lado, bola para ele sozinho, entrou posição legal, chute O goleiro pegou, voltou o Jaime, rolou no meio, a pancada para fora Jaime e Danilo, Jaime, Danilo é quem bate, bate em cima da barreira, voltou para o Jaime Que pancada, magrão Um tapa na bola do capitão do esporte para mandar a escanteio O arremate foi do Jaime O lado tenta tirar a concentração, aí os dois jogadores das laterais do Xangrande Jaime e Celso, é o Jaime, bateu, espalma, Davila, o toque, a bola vai para fora Seis jogadores do Xangrande na área do esporte, aí o Jaime cruza muito, bola perigosa E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Até o goleiro Magrão. Aí a batida do Magrão, Felipe Azevedo tenta pelo alto, Jaime tira de cabeça. A batida do Magrão, Felipe Azevedo tenta pelo alto, Jaime tira de cabeça. E vai para a reposição aqui, para a marcação. E é ali que conseguiu enganar, hein? Para a Jaime, mandar lá para a grande área. A devolução, a subida de Marcos Paulo para tirar. Marcos Paulo para tirar. Marcos Paulo para tirar. Tem pressa o Xangrande, Marcos Mendes na esquerda, Jaime recebeu de novo para Marcos Mendes, vai pelo centro de campo. 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 Marcos Mendes, vai pelo centro de campo.